e a hora que a minha sogra chega na festa e já acabou a gente alguém avisa olha a família tá aqui nesse lado aí Eita calma 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 joga fazer irmã da minha sogra tá carregada hoje tá repreendido olha aqui ó quem comprou esse presente foi eu foi eu que comprei esse vai dar um beijo na E aí